Reage o povo do Axé, hoje a Dinda tá na gira da Oxum pra vocês e vamos botar um feijãozinho no fogo? Vem comigo! Mas antes, segue aí a Dinda, curte, comenta e compartilha. Hoje a Dinda vai cozinhar um feijão vermelho, filma aqui filho. Feijãozinho vermelho do Axé, qual feijão que vocês mais gostam? Escreve aí, vou botar repolho roxo, cebola picada, coentro do mato, couve já tá picadinha e linguiça paio com carne seca. E como vocês chamam a carne seca aí na cidade de vocês? Escreve aí nos comentários e vamos pra mais um vídeo abençoado pra vocês! Agora meu povo, vamos fazer camadinha com todos os ingredientes, a Dinda já tá fazendo as camadinhas aqui ó, bota um pouquinho de feijão e vai botando as coisas. Já botei ali um pouco de feijão, repolho, aí agora bota um pouquinho de couve, bota um pouquinho de carne também e já vai o coentro junto. Quando eu terminar de montar aqui eu mostro pra vocês, pra caber tudo na panela né minha gente? Fartura, graças a Deus hein? Aí minha gente, deu tudo certinho, agora tô botando um pouquinho de alho, vou botar o louro em pó. E agora minha gente, vou botar a água aqui dentro da panela, botar a pressão e quando tiver pronto eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Enquanto isso eu vou adiantar o arroz. E o arrozinho está pronto, arroz fresquinho é tudo de bom, o feijão também, tá bem grossinho, bem chocolate do jeito que a Dinda gosta. Eu vou sempre tentar trazer os feijãozinhos diferenciados aqui pra vocês e vamos ver como que tá o dia. O dia tá lindo, tá fazendo um solzinho abençoado e olha esse céu azul, é beleza com os nossos olhos. Aproveitei esse solzinho pra lavar roupa, já botei as roupinhas na corda, daqui a pouco eu vou tirar. E já vai escrevendo aí também como tá sendo o seu domingo. E o que vocês acharam do lookinho de hoje? Me arrumei toda pra gravar esse vídeo pra vocês, botei até essa linda rosa amarela no cabelo. Rosa amarela de mamãe Oxum e ela manda te dizer. Eu vou te dar uma bênção valiosa que vai mudar a sua história. Se você crer, escreve aí. Eu recebo. Agora a Dinda vai botar nosso pratinho. Vou botar primeiro do Luiz Paulo. Feijão. Arroz. Já fritei o bife. Temperei com alho e um pouquinho de sal. E botar aqui. Um pouquinho de farofa. Nessa última compra eu não comprei banana. Gosto de fazer farofinha de banana. Farofinha pronta. E esse é o nosso pratinho. Agora vamos almoçar. E tem que fazer o suquinho também, né filho? Fazer um suquinho aqui bem rapidinho de laranja. E volto já pra gente almoçar junto. Axé, meu povo! Já fiz o suquinho de laranja natural bem vegana. Pra acompanhar esse almocinho abençoado. Que Deus abençoe o nosso alimento. E que nosso Pai Oxóssi nunca deixe faltar. Acabamos de almoçar. A comidinha tava maravilhosa. Soquei. Vocês viram que a Dinda mudou os móveis de lugar. O Luiz Paulo tá ali deitadinho. Descansando no almoço. Agora a Dinda vai tirar a roupa da corda. Vamos tirar a roupa da corda com a Dinda. E essa linda rosa amarela. Eu dedico ela pra vocês. Vou botar ela. Lá no altar. O solzinho já foi, meu povo. Já é de tardinha. Agora tá mais fresquinho. Botar aqui no altar. E peço ao nosso sagrado. Por mim. E por todos vocês. Muita saúde, paz. E muita felicidade. Hoje, amanhã. E para tudo sempre. Axé, meu povo. Agora pega as roupinhas da corda. Pegar meus mulambos aqui, meu povo. Botar o roupa na corda. É mulambo, é mulambo só. Botar o roupa na corda. É mulambo, é mulambo só. É mulambo só. É mulambo só. Saravá. Já guardei as roupinhas na sapateira. Agora a Dinda vai lavar a loucinha do almoço. E eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a Dinda. Um bom domingo. E uma semana abençoada. A todos vocês. Essa semana. Será uma semana de vitória. Quero ver todo mundo repetindo comigo aí. A minha semana será de vitória. Temos que profetizar as bênçãos para a nossa vida, meu povo. Lavar logo essa loucinha. Limpar essa pia. Vai deixar tudo limpinho aqui. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. E vou descansar, minha gente. Domingo é o dia da minha folga. É o dia que eu tiro para descansar da correria das gravações dos vídeos. A semana. Hoje era para eu descansar, mas eu não aguento. Sempre acabo gravando. E estou aqui na minha folga gravando esse vídeo para vocês. Vale o joinha da Dinda? Esse sacrifício, esse amor todo por vocês, vale? Deixa o joinha. Aí, meus amores. Acabei de lavar a louça. A pia está limpinha. Eu sou assim. Não consigo descansar com a pia cheia de louça. Até durante a semana antes de dormir. Se eu for dormir com a pia cheia de louça, eu não consigo dormir. Se vocês são assim, escreve aí. E é isso, meu povo. Vamos viver a vida sem medo de ser feliz. E se você assistiu esse vídeo até aqui, escreve aí. Domingo do Axé. Que assim eu vou saber que vocês, seguidores fiéis, assistiram esse vídeo até aqui. Um beijo no coração de todos. Me segue nas plataformas todas. ArrobaAndreia de Oxum. E uma semana abençoada para todos nós. Beijo da Dinda. Tchau, meus amores.